Que você já fez seis gols no Maracanã. Ah, verdade. Isso não é verdade. Isso está no meu currículo de peladeiro, na página dourada. É, mas não é papo de pescador, não. É gol sem goleiro. Tinha goleiro? Não, não, não. Sabe quem foi o meu primeiro gol? Sabe quem foi? Foi no Félix. Que que é? Querido papel. Na Copa de 70. É, era a despedida do Raul Plasma. Que isso, Ivan. E teve um jogo cantor contra ator e tal. E eu fiz um golaço. No Félix. Um golaço no Félix. No Félix. Pô, girei. O Silvio César passou essa bola. Cruzamento de Silvio César. De Silvio César. Eu matei no peito já virando. Aí veio o Eliezer Mota, aquele ator de 5 metros e 40, sabe? Ele veio assim. Aí o pai dele é uma caneta. Ele passou batido. E as pessoas chutam que ele vai se pegar. E ali na meia esquerda, pum, no ângulo do Félix. Aí no segundo tempo, o Félix falou pra mim. Pô, o vento deu uma desviada na bola. Eu falei, ah, peraí. Mas tudo bem. Espero que ele me escute isso. Tocou e o gol. Gol. Enquanto nós fazemos comentários aleatórios aqui. Evandro Mesquita pegou um rebote na bola espalmada pelo goleiro Andrés. Ele converteu com a perna direita a bola cruzada pingando pra dentro do gol. E você sabe que a gente foi receber o Papai Noel. Tem uma história engraçada, Marcelo. E era uma praga do Lobão. Lobão falava assim, ah, vocês vão acabar recebendo o Papai Noel no Maracanã. Porque era um evento anual, né? Mas era meu sonho, cara, estar no Maracanã. Era um evento anual. E cantando ainda por cima naquele câmbio. Porra, aí eu subia as escadas ali do túnel, né? E sentei naquela grama e fiquei viajando. Falei, caramba, eu vi Pelé aqui. Eu vi, nossa senhora. E aí veio uma senhora e falou assim, olha, eu sou professora num orfanato. Ali as meninas querem vir te dar um beijo. Eu falei, não, não, eu vou lá. Eu vou entrar daqui a pouco, eu vou fazer minha apresentação e vou lá. Dar um beijo nela. Mas aí eu tava sentado ainda viajando. Aí veio a senhora com 200 crianças. Eu sentado na grama, dei 400 beijos, assim, sabe? E eu escondi uma bola na bateria do Juba. E quando acabou aquelas três músicas, que foi lindo, assim, o Maracanã todo cantando a sua música. Puta, né? Era, pô, sonho que a gente nunca sonhou, assim, sabe? E aí eu tirei a bola da bateria e eu queria estufar a rede. Eu falei, pô, e esse não tá contando entre os seis que eu já fiz. Ah, esse tá fora da contagem, tá? Aí eu fui driblando, um ursinho, segurança. Os caras vinham todos tentando me tirar a bola. Eu ia dizendo... E aí estufei pela primeira vez a rede do Maracanã, assim, com muita alegria. Inaugurou a sua carreira no Maracanã. É. É. E aí